Beleza pessoal, vamos voltar aqui ó, a frente de um Fusquinha Apareceu pra gente essa semana É um Fusquinha 84 Ele tomou uma burduada de frente Acabou afetando a dianteira desse carro Encolheu o painel do dianteiro Afetou o paralama aqui ó Tá vendo o paralama? Como tá largo o paralama? Afeitou a lateral Não sei se vai dar pra enxergar Bem aqui tem um sinalzinho Ela fez uma bolha aqui ó Então a gente vai fazer o que? Vamos puxar essa dianteira A caixa de seco como ficou Olha o capô Como ficou usado esse capô Então a gente vai recuperar o capô Vamos recuperar o paralama E vamos esticar a frente disso aqui ó Ele dobrou essa região também Eu acho que ficou essa região aqui ó Então a gente vai esticar ela A caixa de roda A caixa de roda Abaçou A gente vai trocar ela Tá A gente vai usar uma ferramenta interessante É essa aqui ó Quase pouco Esse aqui eu acho muito pouco Primeiro que viu isso aqui Eu usei duas vezes ó Usei em um outro carro que eu tô fazendo E nesse focinho eu vou usar É essa aqui ó Essa ferramenta é bem simples Isso aqui a gente coloca perto do túnel Tem o lugar que serve pra encaixar Se ela encaixa aqui ó Nessa borracha aqui ó A gente remove a borracha Remove a borracha de trás E calça ela Essa região aqui ó Essas pontas aqui ó É presa no bacalhau dela original Aqui fica presa também ó Tá É bem simples essa ferramenta Pra montar a montagem dela Mas o Fusca resolve Olha o desenho dela Se alguém quiser copiar essa peça É bem simples Não tem muito segredo Isso aqui eu ia achar só em ferro velho Por que caso É difícil alguma oficina ter isso hoje O pessoal ninguém quer mexer com o Fusca mais Só quer saber de carro novo né Se eu ver isso é mais fácil também Eu também concordo Vamos começar a tirar o para-choque dele Nesse caso a gente vai tirar o para-choque E tirar os farol O que terminou o pior sensor Ó Ó Ó U bilhão Ó A O O O Olha o desenho do farol dele, olha como que é por trás Não é o original dele, foi colocado Se alguém quiser adaptar esses farolzinhos no fusca A adaptação é bem simples também, na verdade nem adaptado não é Ele é preso no mesmo suporte que o original, onde prende no Paraná no original Se alguém quiser adaptar esse farolzinho, pode comprar sem medo Fica show de bola e o encaixe dele é igualzinho ao original Depois coloca o moldurinho aqui por cima, fica certinho, o acabamento fica show de bola O acabamento, o foco dele, show de bola A parte de trás dele, como que fica, essa aqui é a moldura que vem nele, olha Show de bola Vou começar a arrancar o para-choque agora Vou arrancar agora as tampas que segura aqui, olha Tá vendo essas tampinhas aqui, olha Vou remover elas, não duas, é uma na frente e outra por trás Vamos montar a ferramenta agora Vou roxar ele, vou roxar ele reto Esse aqui é o suporte de para-choque, olha Do fosco, olha A gente vai usar ele para poder puxar, olha E prender no mesmo lugar que o original do para-choque O outro lado é a mesma coisa também, tá? Você vai usar o mesmo suporte, olha Dois braçoszinhos, é suficiente para prender ele já A gente prendemos já a parte do suporte do para-choque Foi preso os dois suportes A gente vai encaixar a ferramenta agora, tá? Vamos ver É a primeira tentativa, não encaixei a ferramenta ainda Vou encaixar ela agora, tá? Vamos ver se a gente vai dar a mesma altura já o suporte, tá bom? É bem simples a montagem dela, não tem muito segredo Vamos recuar, esse aqui é o máximo que a gente conseguir, olha Para poder voltar ela aqui, olha Na parte de trás dela, a gente vai usar o que? Um pedaço de toco Na cabeça do túnel, tá? Bem onde fica ali o cabeçote Passou ali a parte de lataria, tem o cabeçote Naquela região a gente vai colocar um pedaço de toco Ali, tá? A gente vai colocar um pedaço de toco Isso aqui, olha Para ficar atrás da lataria E antes do cabeçote Tchau Aqui, olha Aqui, olha Na lateral dela Desse porte aqui, olha Nessa lateral aqui tem um furo aqui, olha Para a gente calçar um ferro aqui, olha Para fazer o travante dela Aqui, olha Aqui, olha Tá travado Já colocamos o suporte na altura que a gente precisa Agora vou começar a esticar ele, tá? Por aqui, olha Você dá para ter uma altura que você consiga Travar legal o toco lá atrás Travou? Vou usar uma chave de fede e começar a puxar ele Música A lateral aqui ó, já voltou, tudo aqui ó, já voltou a lateral, vamos começar a rebater os paralamas agora Já puxamos a lateral, veio bastante já, vou fazer o que agora? Vamos começar a dar uma puxada os paralamas aqui, para poder acertar o alinhamento dele Música Vamos soltar a ferramenta agora aqui, para a gente poder já alinhar a caixinha do step aqui ó Depois de ter tudo alinhado, a caixa do step e o capô, a gente volta a essa ferramenta que vem terminada de alinhar Sem parar a lama já Música Vou começar a fazer o que agora nesse carro? Vou começar a alinhar esse painel aqui ó, tá? Vou começar a dar umas bordoadas aí para poder voltar ele para cá A gente vai usar um esticador que a gente tem aqui ó, para alinhar essa frente aqui ó Pede, a O macaco Um pedaço do toco e o macaco Eu acho que sim Isso é bom aqui Música Saia da dianteira, já voltou bem, agora vamos terminar de rebater ela, nesse intervalo eu vou fazer isso aqui, vamos recuperar o capô, primeiro passo, vamos tirar a maçanetinha dele ali, primeiro passo, vamos tirar a maçanetinha, vamos arrancar isso aqui, para a gente poder rebater, vamos usar um caninho, apoiar lá embaixo, para a gente poder pensar para atender aqui, vamos lá, 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 vamos lá